Gostaram do Reverso? 360 agora 360 agora Nossa, mano Muito, muito estiloso Cara, o Reverso do pai, né? Esse cara, porque... Esse foi no melhor sentido É o pai Isso foi bom ou não? Mano, o Reverso tem que ter a voz também É o pai Esse cara não deu, esse cara não deu Esse foi bom? Ou você... Muito difícil fazer isso Muito difícil fazer isso Ele não para Outra música de... E aí O que é isso?